No J.E. de hoje você vai ver que jovem de 21 anos é morto a pauladas no município de Porto de Pedras. Os assassinos gravaram toda a ação. Maceió está com corujão da vacina nos quatro pontos fixos nesta quinta e sexta-feira. Número de trotes para o SAMU cresce em 2021 e supera número de atendimentos. Essas e outras notícias você vai ver agora na sua edição de quinta do Jornal do Estado. Uma ótima noite para você que está em casa. Está começando agora o Jornal do Estado. E a gente abre essa edição falando que duas pessoas foram presas na cidade de Murici após a polícia descobrir que a dupla armou uma emboscada para assassinar um colega de trabalho na zona rural da cidade. A vítima foi o vaqueiro Amaro Miguel dos Santos, de 43 anos. E é o que a gente vai conferir agora. Os dois homens de 32 e 19 anos foram presos em uma operação. Eles não tiveram os nomes revelados, mas são acusados de matar no ano passado o vaqueiro Amaro Miguel dos Santos, de 43 anos, na cidade de Murici. Os dois indivíduos se esconderam dentro das canas dessa fazenda e mediante emboscada esperaram a vítima passar de cavalo e a surpreenderam com um disparo de arma de fogo com a utilização de uma espingarda. A vítima ainda chegou a ser socorrida com vida, mas morreu cinco meses após o atentado. Em decorrência do disparo de arma de fogo, onde foi atingida a região do tórax e do pulmão da vítima, a vítima voltou a ter complicações com sangue nos pulmões e em decorrência disso veio a óbito no dia 6 de dezembro de 2021. O delegado confirmou a motivação do crime. A vítima descobriu que um desses suspeitos estava subtraindo peixes do açude da fazenda. E após contar essa situação para o proprietário da fazenda, o suspeito ficou com raiva e após alguns dias ele praticou essa emboscada e esse crime que culminou com o homicídio da vítima. Os suspeitos são indivíduos considerados perigosos na região, então foi uma prisão muito importante para se fazer justiça e que esse homicídio não fique impune. Além dos dois presos suspeitos durante a operação, a arma do crime foi localizada e apreendida pela polícia civil. Ela estava em poder de uma terceira pessoa. Esse homem foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Agora os três presos ficarão à disposição do Poder Judiciário. A violência aqui não tem mais limites, né? E por falar em violência, um jovem de 21 anos morreu após ser arrastado, espancado e receber diversas pauladas pelo corpo no município de Porto de Pedras. A polícia já deu início às investigações e já identificou os envolvidos neste crime que você vai ver agora com o Marcelo. O espancamento foi registrado em vídeo e compartilhado em redes sociais. As imagens são fortes e mostram o momento em que o jovem, identificado como Matheus Bento da Silva, 21 anos de idade, recebe vários golpes de pau em várias partes do corpo. Dois homens participaram da sessão de espancamento. Eles já foram identificados pela Polícia Civil de Porto de Pedras. Matheus ainda chegou a ser socorrido para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. É possível também ouvir durante a gravação que um dos homens diz para o que está agredindo, desferindo os golpes de pau contra Matheus, para que ele, abre aspas, resolve o bagulho. Fecha aspas. A Polícia Civil ainda não confirmou as prisões dos agressores, embora já tenha identificação e também investiga as motivações para esse crime. Marcelo Moreno para o Jornal do Estado. Obrigado, Marcelo, pelas informações. Olha, a Justiça catou a denúncia do Ministério Público e tornou três pessoas réus pela morte do estudante Mislan Odilão Lima dos Santos, de 15 anos, atropelado por um ônibus escolar no município de Joaquim Gomes, no dia 25 de dezembro do ano passado. Fato esse que comoveu boa parte das pessoas aqui no Estado. Segundo o Ministério Público, se tornaram réus na ação José Anísio da Silva, o motoressa que dirigia um ônibus que atropelou o estudante, o Jadiel Trajano de Oliveira Júnior, o mecânico responsável por fazer as manutenções dos veículos do município, e Neide Maria da Silva Lins, secretária de Educação. Além de requerer a condenação, o promotor de Justiça, Leonardo Novaes Baços, também pediu que os três réus paguem pensão aos pais do estudante no valor de um salário mínimo pelos próximos 50 anos. Vamos ver o que disse o promotor. O Ministério Público do Estado de Alagoas ofereceu denúncia em face do motorista do ônibus escolar, da secretária municipal de Educação do município de Joaquim Gomes, bem como do chefe de oficina do município de Joaquim Gomes, pelo crime que ocorreu no dia 25 de novembro do ano de 2021, em que o estudante de apenas 15 anos de idade, Mislã, veio a cair do ônibus escolar e foi atropelado pelo mesmo. A perícia concluiu, dentro de diversas irregularidades, que a porta do referido ônibus estava funcionando em mecanismo de emergência, fato que não poderia ter ocorrido, levando o estudante a cair e ser atropelado pelo mesmo ônibus escolar. Sendo assim, o Ministério Público ofereceu denúncia e o Judiciário recebeu a denúncia na data de ontem e os réus responderão pelo homicídio culposo, pelo fato de terem atuado, todos eles, para a consumação deste crime. Justiça sendo feita, né? A gente muda de assunto e fala que a Secretaria Municipal de Turismo e Esporte e Lazer está realizando o cadastro de entidades esportivas de Maceió para desenvolver ações esportivas na cidade e futuras parcerias. A Italina e Marques têm mais informações. Veja. Olha, a iniciativa faz parte de um mapeamento de todas as entidades esportivas que atuam em Maceió e integra um projeto muito maior aqui da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer da capital. Por isso, a gente vai conversar com a secretária Patrícia Mourão, que está aqui comigo. Bem-vinda. Obrigada. É isso mesmo, né? Vocês querem entender o contexto, mapear as federações, e as entidades esportivas aqui da nossa cidade. É, exatamente. Na verdade, para a gente poder realmente fazer uma atuação mais ampla, a gente precisa conhecer o universo com o qual a gente tem que trabalhar e vai trabalhar. Então, esse cadastramento é o primeiro passo. A gente está convidando as federações, as associações, os clubes a se cadastrarem, entrando no site da Prefeitura. E aí tem esse link, que é esse aqui que está aqui embaixo, que vai poder, então, fazer esse cadastramento de forma muito fácil, sem grandes complicações, para que, então, a gente possa seguir adiante de algumas outras ações que a gente já está programando nas próximas semanas. Vale para instituições públicas, privadas e de várias modalidades? É, na verdade, de todas as modalidades. Inclusive, é importante para as modalidades, para as pessoas com deficiência, deficiência, né, então, na verdade, é amplo. E também, todas as federações, enfim, tudo que for, público ou privado, não importa, mas, principalmente, de pessoa jurídica, né, na verdade, é o que nós estamos cadastrando nesse momento, com esse objetivo. Cadastro não é presencial, é só pelo site, ou tem alguma parte presencial também? É, não, na verdade, pode ser presencial, para quem tiver alguma dificuldade, pode vir aqui, nós vamos apoiar, mas ela é, essencialmente, ele é, essencialmente, um cadastro virtual, no sentido de que vai ficar como um banco de dados na Prefeitura e para a Secretaria. E ele tem tempo indeterminado, então, na verdade, a qualquer momento, uma federação pode se inscrever ou um clube. Eu sugiro, entretanto, incentivo muito, nós incentivamos muito, porque, certamente, para as próximas etapas, será importante que as federações, ou a federação, ou o clube, ou a associação, estejam já cadastradas aqui na Secretaria. Maravilha, obrigada pelas informações, secretária, obrigada. Ó, só reforçando, está aí embaixo para você, entidades.maceió.al.gov.br é o endereço para você, que está à frente aí de uma federação esportiva, de uma instituição, ir lá e fazer o seu cadastro aqui na Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer da Prefeitura de Maceió. Eu volto ao estúdio. Muito bem, revelar também grandes atletas para o Brasil e para o mundo. Está todas as informações aí no rodapé, você entra lá e faça essa ação para ajudar a rapaziada no esporte. Olha, eu vou falar para você prestar muita atenção. Vem cá. Eu vou falar para você da Nacional G3, uma empresa que faz a diferença e um dos clientes que precisou do serviço da Nacional G3 fez cliente de gravar essa mensagem. Olha. Olá, meu nome é Helder Machado. Eu estou aqui para parabenizar a Nacional G3 pelo brilhante trabalho que eles fizeram aí mediante o contrato que eu fiz com eles. Eu tive o meu problema resolvido, uma economia de 50% sobre o valor do meu veículo. Então, por isso é que eu recomendo a Nacional G3. É uma empresa sólida e garantida, tá bom? Pois é, o Helder conseguiu resolver o problema dele. Porque se você aí de casa tem dificuldades para pagar o seu veículo, se você está com o cartão de crédito estourado, a Nacional G3 vai negociar a sua dívida oferecendo as melhores soluções. A Nacional G3 não cobra valores à vista, tem atendimento presencial, tem assistência jurídica, tem quitação antecipada, tem descontos na quitação para você com experiência de mais de 10 anos, estando presente nas maiores cidades de todo o Brasil. Gente, olha, a Nacional G3 é muito fácil. Você vai seguir a Nacional G3 nas redes sociais, tá bom? Ou se preferir, você liga agora para esse número que aparece aqui para você, ó. 0800-888-3211. Conversa com a nossa equipe, porque ela vai negociar a sua dívida. Aí você fica numa boa, feliz da vida com a Nacional G3. Vamos a um breve intervalo comercial. Na volta, olha, presta atenção, porque o número de trotes para o SAMU cresce em 2021. Na verdade, cresceu em 2021 e superou o número de atendimentos. Olha que ponto chegamos, hein? O Jornal do Estado volta já já. Não sai daí. De volta com o Jornal do Estado e o secretário estadual de Saúde Alexandre Aires divulgou em suas redes sociais que 91% dos mais de 110 pacientes que estão internados nos leitos de UTIs exclusivo para a Covid-19 da rede pública não foram vacinados ou não completaram o esquema vacinal. De acordo com o secretário, dos pacientes internados nas unidades de tratamento intensivo, 32% não chegou a receber nem a primeira dose da vacina. E dos pacientes com Covid que estão nos leitos clínicos, 93% não completou o esquema vacinal. O Adson Correia vem com essas e outras informações das estratégias de vacinação aqui da capital. Vamos lá. É verdade, Fábio. Essa ocupação se deve a pessoas que não procuraram tomar a vacina. Ou não tomou a primeira dose ou não completou o ciclo vacinal. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o Mourinha, que ele vai trazer detalhes. Inclusive, já estava lendo, você que está assistindo o Jornal do Estado, tem até as 9 horas da noite para procurar esses pontos que o Mourinha vai falar para você agora. Quais são, Mourinha? Pois é, dá tempo ainda, né? Assiste o Jornal, come rapidinho e vai-te embora se vacinar. Leva as suas crianças. Márcio Shopping, Papódromo, Osmã Loureiro e Benedito Bentes. Pode vacinar a gente de Márcio inteira, viu? Não é só de quem mora aí, não. Até as 9 da noite hoje, amanhã na sexta-feira de novo, e sábado até as 18 horas, horário esticado geral, para o paiinho, a mãe, o voinha, voinha, dar tempo de sair do trabalho, tomar um banho, comer um cuscuz e levar as suas crianças para vacinar. Não queira engrossar fila de morte nem de UTI. As UTIs estão cheias, como o Fábio bem disse, de gente que não quis tomar a vacina ou que só tomou uma dose e se sente super-herói achando que o vírus vai tocar na campainha de casa ou assoviar na esquina. Não vai. Ele chega em silêncio, invisível e mata. Ele não tem outra missão. Então, para ele, nós temos a vacina, que foi o que a medicina e a ciência conseguiu fazer e está mostrando que está salvando vidas, né? Então, a vacinação é válida de 5 anos até a idade máxima. Pode ter 130 anos, pode tomar. Pode ser uma tartaruga, pode viver o tempo que for, venha-se embora tomar a vacina. Com 5 anos de idade e até as 11, é nesses 4 pontos. 11 anos, 11 meses e 29 dias. Antes de completar 12, de 5 completos. Até antes de 12 anos, nesses 4 pontos. E todos os outros. Primeira dose, segunda dose e terceira dose, nos 30 e tantos pontos de vacinação. Ah, eu não sei onde é que tem um, sabe? Tem pertinho da sua casa. Entra na internet, procura, entra no WhatsApp, liga para a gente. Vocês vão saber onde é que tem. Ok, Maria, muito obrigado. E o que não faltam são os locais, né? Posto de saúde. Minha gente, não tem desculpa. Procura o posto mais próximo. Procura esses locais que estão funcionando como corujão até sábado. E aproveita, gente. Vamos se vacinar, vamos se proteger. Fábio Araújo, é com você. Olha, após a reabertura dos trabalhos legislativos, os parlamentares começam a organizar a agenda de debates para 2022. O foco está direcionado na pauta econômica e o preço dos combustíveis. Um problema sério. A gente confere tudo isso agora com a Fernanda Martinelli em Brasília. Boa noite. Oi, Fábio. Boa noite a você. Boa noite a todos. A expectativa da presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, na reabertura dos trabalhos ontem aqui no Congresso, acabou sendo confirmada. E o presidente participou, inclusive, lendo a mensagem ao Congresso Nacional. Ele adotou um discurso mais ameno de passividade, onde prestou contas sobre as suas ações à frente do Palácio do Planalto. Esse era um tom de discurso já esperado, porque esse é um ano eleitoral e Bolsonaro tem procurado se fortalecer para concorrer às eleições desse ano. Ele também pediu ao Congresso Nacional um reforço para que ele possa tomar ações relacionadas à economia, à pauta econômica. A pauta econômica é essa que deve ser debatida com ênfase aqui no Congresso, agora em 2022. Entre os principais assuntos que serão tratados pelos parlamentares, temos o preço dos combustíveis, a energia elétrica, que tem tarifas cada vez mais altas, e o preço do gás de cozinha, que vem ficando, de certa forma, insustentável para o cidadão. Quem conversou conosco foi o líder do governo, aqui na Câmara dos Deputados, o parlamentar Ricardo Barros, que falou sobre a expectativa de análises em 2022. Eu acho que vamos encontrar um texto possível, que não fira nem a lei eleitoral, nem a lei de responsabilidade fiscal, e vamos aprovar e vamos tirar os impostos do óleo diesel, que representa 50 bilhões de reais por ano. É uma boa maneira de combater a inflação. Para tratar sobre essas pautas econômicas, os parlamentares devem manter reuniões com os governadores, justamente para discutir questões como a PEC dos combustíveis e também os impactos da pandemia em relação à economia nos estados e nos municípios. Com você, Fábio. Muito obrigado, Fernanda Martinelli, que volta amanhã para o Jornal do Estado. Olha, gente, presta atenção, porque nos últimos anos o número de trotes recebidos pelo SAMU, aqui de Alagoas, havia reduzido, mesmo ainda atingindo um alto patamar. Mas, infelizmente, em 2021, este número voltou a crescer e isso é preocupante. Em alguns dias chega até a superar o número de atendimentos. Acreditem. Olha. Olha, na Central Maceió foram mais de 62 mil ligações criminosas. E, na Central Arapiraca, mais de 44 mil trotes recebidos no ano de 2021. Esses dois dados são referentes ao ano passado e, inclusive, foram superiores ao número real de atendimentos feitos pelo Serviço Móvel de Urgência, que é o SAMU, aqui no Estado. Por isso que a gente vai conversar agora com o coordenador médico aqui do SAMU, o doutor Jonathan Silva. Os trotes ainda é uma realidade no nosso serviço. Ano passado tivemos mais de 100 mil trotes somando Arapiraca e Maceió, que supera os 55 mil casos reais que tivemos no ano passado. Os trotes atrapalham o nosso serviço de diversas formas. Primeiro ponto, que ele prende uma linha de emergência. Quando a pessoa liga para a gente para passar um trote, ele prende uma linha de emergência que poderia estar atendendo um caso real. E, em algumas situações, chega até a liberar a viatura para uma ocorrência. E, quando chega no local, a ocorrência não existe. Para a gente conter isso, existem alguns pontos que a gente faz, algumas técnicas que os nossos técnicos auxiliares de regulação médica usam, algumas técnicas, para tentar não liberar a viatura. Entra o trote, a gente identifica que é um trote e fica ali mesmo. Mas, em alguns pontos, a grande minoria, ainda bem que a minoria, ainda é liberada algumas viaturas. E isso prejudica até as próprias pessoas. Por quê? Porque, muitas vezes, pode ocorrer de elas precisarem do serviço e a gente não tem uma viatura disponível para enviar. Então, ao você passar um trote, você pode estar prejudicando o próprio parente seu ou a você mesmo. Passar trote para serviços de urgência, de emergência, é crime. E quem faz isso pode ser identificado e pegar de um a seis meses de detenção. O Jornal do Estado vai ficando por aqui. Na sequência, vem o SBT Brasil. A gente tem encontro marcado com a notícia amanhã, às 19h20, aqui na TV Ponta Verde. Uma boa noite, um bom descanso. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.